E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó nós aqui pra mais uma caminhada diária. E gente, hoje, como todo mundo meio que já esperava, o Pacheco arrumou um jeito de trair o Brasil. Fez lá, junto com os líderes, uma manobrinha para não ler o requerimento de abertura da CPI dos atos do dia 8. Pra quê? Pra quê? Pra dar mais tempo pro Lula? Pra oferecer emendas, gordas emendas, cargos no segundo, terceiro escalão. Pra quê? Pra turma tirar a assinatura e aí não ter mais CPI? Cai lá na frente com o Pacheco e falou e falou Ei, agora não tem mais assinatura, né? A culpa não é minha. Precisei atrasar. É uma cerveia enguinhice esse país. E o pior dessa vez, esse requerimento dos líderes que foram assinados pra tirar as assinaturas, contou com apoio do Partido Republicanos, o do Marcos Pereira, que vem se mostrando um líder bem autoritário. Quase uma espécie, viu Marquinhos? De um ditador fazendo e acontecendo, atropelando tudo e a todos dentro do partido. Deve ser a proximidade ao Kassab. Marquinhos e o Kassab se conheceram aí, né? Ficaram mais próximos durante a eleição. Acabou a eleição do Tarcísio, né? Essa é a retribuição. Republicanos, um partido nanico, conseguiu vencer o governo do Estado de São Paulo com um grande nome. Tiveram aí também senadores. Pô, Damares, Mourão. Mas não importa. Não importa. O Marquinhos fez o L. Fez o L. Sentou no colo do Pai Lula. Montou aquele bloco com o MDB, o PST do Kassab, o PSC. Pra quê? Pra ficar mais fácil de negociar com o desgoverno, né? E fingir que não é pra ele. Rapaz, o Marcos Pereira é uma piada, viu? Isso é uma piada, Marcos Pereira. E aí, tamo aí. A priori, vai ser a dia de mais uma semana. E no Brasil, né? Uma semana, meu Deus, tudo pode acontecer. Daqui a uma semana, talvez as assinaturas estão em 195, possam cair pra 160, né? Dando aqui umas emendas, uns carguinhos não resolvam. E aí, vai ter CP ou não vai? A gente não sabe. Não sabe, porque não dá pra confiar no Pacheco. Não dá pra confiar nos políticos brasileiros. Ai, que dureza, viu? Que dureza. Mas, enfim. Comento mais amanhã sobre vídeo. Em vídeo nessa questão do... Da CPI, etc. Do Pacheco. O que é que rolou. Mostro uns vídeos pra vocês. O Rogério Marinho, que expulsou. O Altinês, que é o líder do Pele na Câmara, também discursou. Ai, mas é de doer, viu? Você vê que tem algo errado. Não é possível, cara. Se não tivesse nada errado, por que eles estariam com tanta resistência? Eu estou dizendo que pra vocês, né? Vocês devem falar mesmo. O que eu digo assim, que deve ter algo errado, eu sei que vocês já tem até uma conclusão. A gente tem uma conclusão, mas tem que ficar quieto. Não pode sair acusando de nada. Valeu, Pai Lula. Estamos de boa. Aguarde. E aí, falando dele, né? Painho, Dilmo. Rapaz, o Dilmo tá... Gente, não é normal ter crise desse jeito. Então, eu falava de Bolsonaro, etc. Tudo mais. Só que Bolsonaro eram crises fabricadas pelo consórcio, quando não pela oposição em parceria ao consórcio. No final do dia, o consórcio sempre tava lá, né? Pra criar o caos. Agora não. Então, o consórcio tá aí pra abafar. Abafar, distorcer e proteger o Pai Dilmo. Ainda mais agora que o Pix Neto voltou e voltou com tudo. O Antagonista soltou uma nota, mas eu vou trazer pra vocês em vídeo. Eu não tive tempo de ler, entender ela como toda, mas falando que os gastos com publicidade tem, 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 tem! Já ultrapassaram o governo Bolsonaro. E olha que estamos em abril. Matéria do Antagonista. Se não me engano, o que recebeu foi o Wilson Lima. Mas tem que olhar com calma, né? Pai Lula e o Pix Neto. Pix Neto. E olha só, com toda essa ajuda, a coisa não tá boa. Tem a passação de pano, né? Dos jornalistas picanheiros, dos influenciadores, mas não tá adiantando. E, gente, hoje o Dilmo, ele aprontou duas que deu errado, não deu bom. Primeiro, voltou atrás isso na história da Jai. E agora tá falando que, tão falando, segundo a Globo Dio, segundo o Boca de Latrina. Boca de Latrina é aquele que eu não escovo o dente e a música entrou e ele acha que é engraçado. Ah, a música entrou na minha boca numa transmissão ao vivo. É o Otaviano Guedes. Mas, enfim, o Boca de Latrina falou que foi uma vitória da Janja. Vitória, viu? O quê? O Ot? Eu não tô entendendo é nada agora. Parece que a Globo já tá tentando fabricar a sua candidata à eleição de 2026. Mas tudo bem. Aí, a Shain comentou, os blogs picanheiros, não sei se já tá rolando o Pix Neto ou tão fazendo de boa vontade ou tá na... Porque também tem a promessa, né? Tem a promessa. Ó, ajuda a gente. Ajuda, ajuda. Ajuda que o Pix Neto vem aí. Já tem um grupo de trabalho pra rever aí as normas de publicidade digital. Então, assim, né? Já é um período de seleção. É o momento agora de você se destacar, mostrar como é que faz, né? Pra passar vergonha online. Mostrar quão disposto você está de vender a sua dignidade. Mostrar assim, ó, eu não tenho nenhuma dignidade, nenhum respeito, nenhuma honra. Não tô nem aí pra história de minha família. Sabe? Todo o sofrimento do meu pai e minha mãe. Vou defender o pai Dilmo. Aí o cara fala, rapaz, esse aqui vai ganhar o Pix Neto. E aí eu sei que essa história aí deu extremamente horrível, né? Que é a história da Shain. E aí, gente, sabe o que é que rolou? O senhor Felipe Neto, assim, o Dilmo recuou, né? Pediu pra dar de recuar. A Globo falou que foi graças a Janja, e tal e tudo mais. E aí o Felipe Neto falou que é mentira, que é fake news. Todo mundo falou que é verdade. Até a Globo comentando. E o Felipe Neto. E o Felipe Neto. Mais uma vez, o Felipe Neto passa vergonha na internet. Mais uma vez. A outra foi a do Moro. Lembra do Moro? Num dia, o Felipe Neto vem com a narrativa que, ah, foi a Polícia Federal do Lula, o Moro que tem que agradecer, etc, tudo mais. aí passou um dia, aí o Dilmo atacou o Moro de novo. Eu falei, Voltou, é, esse governo está muito difícil, está muito difícil, o Lula tem que aprender, blá, 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 tch, tch. Mas o Pix Neto deve estar caindo. Não sei, não é perguntando. Só falando que deve. Suposições, Felipe. Suposições. Mas eu sei que o Felipe Neto passou vergonha de novo na internet. E aí, para não acabar, o Dilmo, hoje, mais uma vez, fez uma declaração que, é engraçado, ele, ele consegue se superar. É só abrir a boca. Eu estou louco para o Lula começar a fazer lives semanais. como ele fazer a live diária. Diária, nós ia ter essa recorde de audiência para a gente ver, sabe, as barbaridades que ele diz. O Dilmo falou que os jogos, os jogos, os videogames, mas ele falou assim, não existe jogo do amor. Só matança. Não tem jogo, nunca vi jogo do amor. É só ensinando a matar. Matar. O que é que estamos fazendo com os nossos filhos? Aí você dá um tablet para o menino, daqui a pouco está lá, tatatatatatata. E o pior, ele joga porque ele joga com pessoas de todo mundo. É por isso que as coisas estão tão difíceis? Aí eu falei, não é possível não, não é possível. Aí ele meteu no meio da fala e ele fala todas as barbaridades em menos de um minuto e vinte. Acho que é um minuto e doze o recorte que está circulando. Aí lá para as tantas o Dilmo fala bem assim, os jogos hoje causaram mais mortes do que a segunda guerra mundial tá doido 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 ok ok, vai Michelle ali passando o cachorro saindo ano com o Nami ela não acordou na hora e agora tá ali passeando com o Luffy perguntei se ela não quer levar a Nami pra continuar passeando que Nami é assim ela vai agora começar a parar no meio do percurso deixa eu ver dá pra ver agora ela não vai mais querer andar ela normalmente anda me puxando agora ela vai querer ficar me puxando pra trás pra ir atrás de Luffy você vê agora não, viu acho que desencarnou ou tá sentindo cheio de alguma coisa tá indo lá pra frente mas enfim gente gente gente, 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 gente gente, gente gente que fala do Dilma, né? causou mais mortes do que a segunda guerra mundial esse é o é o mal do videogame Dilma vá lá sabe? censura os videogames tem que criar o CR, né? o registro do videogame maior de 21 anos tem que fazer o curso do governo sobre práticas petistas pra entender como ser um bom petista porque o petista não é violento é mais vai fazer o curso do petismo patrocinado pela Fundação Perseu Abramo vai ter que se filiar a um clube pra poder jogar né? aí temos o clube do Felipe Neto vai rolar o Pix Neto mais uma vez e aí com base nisso pode comprar o videogame só na Magazine Luiza da Luiza Trajano ou nas Americanas do Lema porque esses daí são registrados são bonitinhos jogos controlados né? o cara não usa arma o cara faz o L ou então é melhor o cara faz a minha de Bolsonaro porque você fica sabendo que é algo errado né? o cara faz lá a minha de Bolsonaro dá uns tiros sabe? procurar assim uma grande seleção de jogos se não tiver jogos que não sejam violentos o governo brasileiro vai criar a Game Brass a nova estatal a nova estatal do do videogame vai contratar o Carlos Gabbas para ser o administrador financeiro comprar aí alguns jogos né? montar aí a parte de hardware se no mesmo percurso der errado comprar né? peças de uma loja de maconha é infelizmente né? acontece acontece já aconteceu na pandemia é do jogo aí vai trazer também para perto mas quem o mercadante já está em campo no BNDES aí Dilma já está no BRICS quem mais assim que brilha muito no Corinthians o DICS vai trazer o DICS para ser o presidente da Game Brass e aí o Brasil vai voltar a sorrir de novo a gente vai combater a violência e vai salvar o mundo pronto e tudo com o apoio do Pix Neto Pix Neto para todos os influenciadores para todo mundo ficar feliz defender o governo mostrar a importância dos jogos produzidos pelo governo brasileiro né? aí vai ser jogos do amor o Dilma salvando a Janja todos os momentos matando o Bolsonaro não matando não não tem violência colocando o Bolsonaro na cadeia vai ser o jogo da Game Brass né? ou então jogos de inteligência onde tem um jogo que se chama putz grila The Great Attorney eu esqueci agora o nome do jogo eu até joguei um só eu não joguei a franquia inteira mas são jogos que eu sei que ele tem para normalmente ele está na plataforma da Nintendo eu não sei se ele está nas outras plataformas mas o nome do jogo é como se fosse assim O Grande Advogado é uma série de jogos onde é um jogo de conversa e aí no meio do percurso você escolhe as falas e aí você participa de um júri e aí você vai indo voltando e tudo mais é um jogo que mexe com a mente né? então vai ter aí O Grande Advogado o joguinho para você tirar o Lula da cadeia e mostrar que era tudo perseguição e que ele era inocente jogos que edificam a alma a Game Brass essa é a única possível a única possível a única possível disponível na plataforma PoliStation o PoliStation quem já recebeu sabe da tristeza que é ver os seus pais sendo enganados achando que estava comprando um Playstation para o filho e no final dia era o PoliStation né? meu Deus do céu mas enfim zombaria já foi né? zombaria de lado etc e tudo mais amanhã eu comento eu comento umas coisas com vocês que o Brasil não é só isso né? não tem só esses casos polêmicos do dia tem algumas movimentações sempre vale a pena ficar de ouro teve o Padilha por exemplo reclamando aí do MST o ministro das relações eu não sei se ele é ministro das relações institucionais ou se ele é o ministro da Faria Lima fico na dúvida confesso mas a gente vai comentar sobre isso e outros assuntos e aí? fico por aqui galera um grande beijo e abraço até amanhã de manhã fui fico por aqui